Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo, são 8h30 da manhã, quase que não vai, do dia 11 de 8 de 2023, o vídeo da organização do canal aqui embaixo para a galera nova ajuda bastante a entender como é que funciona o canal, o que é o vídeo do que, onde é que está o vídeo da onde, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem, misto para o portfólio, o volume misto também entre os ativos, alguns com mais volume mais casado com o que geralmente é negociado, outros com volume muito baixo, destaque para Guararapes com subida de 12,72% no fechamento, azul 9,83% de subida e Multilaser 7,41%, no negativo o grid queda de 12,96% e o Dantoprev queda de 8,43%, nenhuma das duas vagamente próximo da realidade ali, casado com o resultado entregue, inclusive nos acontecimentos aqui a gente já vê a análise da Neo Grid já no canal, ontem acabou ali a divulgação cavalar dos resultados ali do portfólio, foram 21 essa semana se não me engano, a gente vê a via já com o resultado comentado no short, a gente deve ter análise hoje, amanhã ou amanhã, mas nesse final de semana pelo menos, a via ali com um plano forte de reestruturação, redução de 50, 100 lojas já para 2023, com demissão de até 6 mil funcionários, que devem enxugar consideravelmente o peso ali da despesa da operação da operação, que deve acabar resultando ali num ganho de eficiência. Resultado comentado no short e no reels do canal, vejo o resultado da empresa entregue ali como alinhado, daí a galera vai choramingar, discutir, mas a questão de ponto de vista com relação ao resultado eu vejo melhoria contínua do operacional, explicado lá no short e no reels e a gente vai ver a análise aprofundada aí sim, ou hoje ou no final de semana. O Tarcísio anunciando a primeira estação de abastecimento de hidrogênio renovável do mundo em São Paulo, está ganhando um pouco mais de destaque como liderança política aqui no Brasil, que a gente começa já a olhar esse tipo de efeito para a possível eleição. 2026 ainda falta bastante, mas a gente começa a ver os pequenos movimentos agora que podem despontar. O Zema, por exemplo, fez um movimento no sentido completamente contrário. Lula comentando o que deve ser feito com dividendos da Petrobras, está reforçando ali a ingerência sobre a empresa, volta a reforçar. Aquele ativo ali vai ter cada vez mais o toque do governo ali dentro, pelo que a gente vê indicado aí, pelas evidências empíricas que tem se mostrado recentemente. CPI americano, Consumer Price Index, o preço ao consumidor, vindo alinhado com o esperado 0,2 mês a mês, 3,2% anual. Resultados a gente teve do portfólio Azul, Eduk, Cirela, BR Partners, Pets, Via, Melnick, Mobli e Soja. Essas últimas três eu devo comentar agora de manhã no Short e Reels. Ontem não deu, ficou muito corrido. E aí, resultados em geral, a gente tem uma cacetada, devo ter esquecido algum aqui. Mas tem Alpar, que é esta par. Show 3, se começar assim a gente não vai nunca aqui. Times for Fun, Sinkia, Simpar, Moura do Boa, Trisul, LocalWeb, Aeres, Tecnisa, Arezzo, Priner, Reconcavo Baiano, CPFL, CEMIG, Grandene, Sanepar, Mills, Vitia, Porto Seguro, Unipar, além de 3 Terra Santa, Helbo, Daza, Rumo, Equatorial, Mater Dei, B3, C&A, Wizard... Wizard, Wizard, Wiz, Wizard, Panvel, Eneva, Oi, BR, Plano e Plano, Dots, Livtech, Jales Machado, GPS, o Grupo GPS, Bemob, Light, Sabesp, ABC, o Banco ABC, InfraCommerce, Mil, 3, Mil, IMC International, Even, Dexos, tá? Não acredito que eu consegui engatar todos aqui. ativos que eu tô observando mais de perto com base no fechamento de ontem, o Dr. Prev, Neogrid, MRV, Via, Moble, Mega e Banco do Brasil. E dúvida, dúvidas, eu tô sempre no Instagram, arroba investiu com sim, é só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas tô sempre latindo dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar, opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e bora que já tem teleconferência com as 9 da manhã. Valeu, galera, beijão!